Xuxa mais afiada do que nunca como é que tá sendo esse essa nova fase da sua vida a rainha dos baixinhos chega aos 60 sem filtro você faz as suas escolhas revelações vem à tona com situações que ninguém imaginava como é que você conseguiu guardar esse segredo Xuxa completou 60 anos mais polêmica do que nunca e avisa ou elas me amam ou elas me odeiam porque eu não vou mudar mais não tem mais idade pra isso nós do Fofocalizando invadimos a festa de lançamento do novo reality show comandado por Xuxa Meneghel e é claro que nós aproveitamos pra bater um papo com a rainha e perguntar sobre aquela história de cirurgia plástica no nariz escondida que ela guardou segredo por anos pois é isso e muito mais você confere agora sobre a cirurgia no nariz de Xuxa a gente traz detalhes exclusivos daqui a pouquinho antes desse babado a rainha abriu o coração para o Fofocalizando sobre o novo projeto ao lado das drags mais famosas do Brasil Xuxa aproveitou a ocasião e revelou que a ideia dela para este tipo de programa é um sonho antigo mas foi barrada tanto na Globo como na Record essa ideia já tinha surgido no meu coração muito tempo atrás quando eu ainda estava na Globo e eu apresentei lá na Globo e o diretor artístico disse que não, que não tinha nada a ver comigo, nada a ver com a casa que eu não podia saí da Globo, fui para uma outra casa que nem pensar em mostrar esse tipo de projeto que também não tinha nada a ver com o lugar onde eu estava mas eu estava aguardado e quando me chamaram e eu falei, você está brincando né, vocês sabiam que eu já tinha essa vontade cara, a gente quer muito, 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 muito que isso cresça, sabe Neste novo momento, Xuxa está mais empoderada do que nunca Como é que está sendo essa nova fase da sua vida, que você faz as suas escolhas? Então, eu acho que uma mulher de 60 anos, né, sem filtro como eu, que a gente pode agora falar o que quiser porque passou dos 60, né, 60 eu já passei, 60 eu já fiz, então já estou mais próximo de 61 agora posso falar o que eu quero é muito bom, porque antes eu já falava, imagina agora, depois de 60 é que eu fui muito presa, calada por um tempo na minha vida e isso me traumatizou então agora, quando alguém fala assim, seria bom você não usar isso eu falo, ah é, você não quer que eu use isso, agora eu vou usar dois disso então, eu estou assim, sabe, e aí, essa sou eu e eu sempre falo para minhas pessoas que me acompanham o tempo todo, sabe para você dizer que você gosta de alguém, você tem que aceitar a pessoa do jeito que é senão você não gosta, que é isso, né é tipo, se você me aceita do jeito que eu sou, você me ama A rainha dos baixinhos chocou os fãs recentemente com outro segredo pra lá de polêmico O babado foi durante uma entrevista ao podcast Wocast Xuxa afirmou com todas as letras que foi impedida de engravidar quando tinha 30 anos Isso aconteceu durante uma reunião com a equipe que trabalhava com ela na época O motivo é inacreditável Fizeram uma reunião para que eu não engravidasse porque eu ia embagulhar, eu ia ficar com o corpo feio E perder o corpo da Barbie não era legal Ainda comentaram, Barbie nunca engravidou Vieram algumas mulheres dizendo, olha só, eu tive um filho, olha a minha barriga como é que está Olha aqui, não sei o que, você não pode engravidar Olha, você vai embagulhar, você vai ficar feia e não sei o que, bebê Neste momento crucial da carreira e da vida pessoal, Xuxa percebeu que precisava mudar Porque a relação com Marlene Matos e parte da equipe estava cada vez mais abusiva Aconteceram coisas a partir dos meus 30 anos até a Sasha nascer Que foi me mostrando que eu falei, caraca, burrice minha, né? Nossa, me via realmente como um produto só E sobre a cirurgia no nariz, a história tomou notoriedade após Xuxa revelar os bastidores de um procedimento Que aconteceu nos anos 80, quando ela namorava Pelé Foi em Nova Iorque Quando eu era modelo, onde eu tinha um apartamento Na frente era o prédio do Pelé E aí eu estava, fui lá ver o Pelé Aí quando eu desci, o elevador, veio um cirurgião plástico Olhou pra mim e falou assim Brasileira? Aí eu falei, sou Aí ele falou, você não é namorada do Pelé? Eu falei, sou Aí ele falou, ele é meu amigo Aí ele fez assim pra mim Podia dar uma levantadinha na ponta do seu nariz Quando você ria, abaixa É possível, eu não sabia disso É Já falou tanta coisa Um cubano Xuxa contou que depois foi ao encontro do médico e tudo aconteceu muito rápido Passei lá, cheguei lá e ele falou, ai você veio, sabe quantos que eu faço por dia? Doze Tinha umas cinco, seis pessoas sentadas em umas maquinhas Tá aí, vem aqui, senta aqui Aí eu falei, mas vamos conversar, o que você vai fazer? Aí ele, pum, anestesia local Eu falei, oi, oi, oi Aí ele já começou, não Com a agulha E conversando comigo E a agulha passando Ai meu Deus do céu Vendo aquela coisa ali passando Ele falou, nada Eu não vou mexer em muita coisa não Só vou levantar um pouquinho Essa bolinha que tu tem pra baixo Vai entrar aqui Botou um gessinho aqui Tempos depois Surpreendentemente Xuxa descobriu o que aconteceu com o médico E eu soube que ele, é, soube que ele tá preso Mentira, é Eu não quero nem dizer o nome nem nada Porque eu não sei o que ele fez Mas ele fazia vários narizes É claro que a nossa equipe aproveitou a ocasião Pra saber sobre o famoso nariz de Xuxa Que sempre foi cercado de muitos rumores e mistérios Como é que você conseguiu guardar esse segredo? Então, as pessoas que me perguntaram, eu falava Eu falava, não, eu fiz um ponto no meu nariz Mas, o engraçado é que eu não tinha falado como foi, né Que eu fiz e depois de três dias eu já tava trabalhando E a minha mãe, nem minha mãe sabia Por que os outros tinham que saber também Eu não quis contar porque eu achei que a minha mãe ia ficar assustada Mandei foto pra ela depois que eu tinha feito, né E eu fiz assim muito de medo E eu acho que talvez com esse medo que eu passei Tanto da minha mãe e tal Agora eu tenho o maior trauma Todo mundo quando fala, vamos fazer uma cirurgia Eu falo, não Deixa cair mais, deixa arrebentar mais pra eu poder levantar, sabe Será que o Xuxa faria outras cirurgias? Não tô dizendo que eu não vou fazer, tá, gente? Aguarde-me Mas eu vou fazer quando eu quiser Não quando os outros quiserem Tá tão linda, né, Léo? Tão linda Tá feliz, né? Nossa, você sabe que... Você sabe que grandes ícones de beleza Geralmente não envelhecem bem, né Geralmente Porque ficam muito presas à beleza que tinham no passado, né Então, assim, acabam errando na mão Exagerando nos procedimentos Mas a Xuxa, olha Primeiro quando ela começou a adotar o cabelo curtinho Depois quando ela fazia fotos sem maquiagem Aparecendo algumas rugas E as pessoas veem É normal Até a Xuxa envelhece A questão é envelhecer bem A Xuxa teve uma vez Que ela ia me chamar pro jantar lá na casa dela Eu te contei como era a casa dela A casa dela anterior Porque ela vendeu a casa anterior Eu te contei como era a casa dela, né? Aham Não, então Lá dentro Eu fui gravar uma entrevista lá com ela A gente podia gravar na sala Porque na sala tinha um pé direito muito alto E era cheio de ave Cheio de pássaro E era uma barulheira na sala dela Porque as árvores ficavam dentro Ficavam dentro da sala dela Era terrível Aí ela me chamou pra um jantar vegetariano Vegano, né? Ela falou Ai, Xuxa Ah, é complicado, né? Eu, um jantar vegano Não tem nada a ver Não orna Com o que? Flor, pão, planta Ah, não Aí não orna Aí eu fui Mas ela tem essa alimentação Ela foi a primeira Aliás, a Xuxa foi pioneira em várias coisas, né? Ela foi pioneira Tanto nessa alimentação Tanto no foco com a natureza Tanto no foco com os animais A protetora dos animais E, obviamente, em várias questões Das crianças especiais Ela é pioneira em várias coisas E eu acho que a gente vai ter que dar mais e mais espaço A esse vanguardismo da Xuxa Agora É... Eu soube de uma lipo que ela fez Mas eu não vou contar, não Vou contar, não Não, peraí, peraí, peraí Como é que é? Não, não, não Vou falar Ela fez uma lipo? É o vilipo? É o vilipo? Ai, gente, para! A gente ouviu certo Tudo bem, ué? Só uma... Tá, 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 tá Só uma tiradinha Uma alisadinha Foi coisa boba Coisa boba Que ninguém notou É, tá todo mundo fazendo Até as novinhas estão fazendo Mas eu acho que a moral da história da Xuxa Foi justamente aquilo que ela disse, hein, Léo Que ela decidiu fazer Eu acho que isso é muito poderoso Vindo principalmente da Xuxa Que a gente sabe que ela perdeu o controle Da vida dela por tanto tempo Qual o problema da Xuxa fazer uma lipo aqui Uma lipo lá Ela tá maravilhosa E eu acho que a mensagem que fica Até pra nós, jovens, é isso Que nós precisamos decidir Aquilo que queremos fazer com o nosso próprio corpo Se é algo nosso, a opinião do outro Exatamente Tanto faz, tanto fez É E lembrando que recentemente Ela falou numa entrevista Que ela fez uma cirurgia plástica Forçada Em lugares onde ela não queria fazer Que ela foi pra fazer a mama Fizeram a mais do que ela gostaria E ainda tiveram Exato, exato Colocaram a mão, digamos assim Em partes do corpo que ela nem queria Então, assim, às vezes também Ela tá fazendo neste momento até De uma maneira pra corrigir Algumas coisas que se passaram Com o corpo dela Porque ela falou que ficaram Alguns estragos, né, Isabel? É, o que mais me choca nisso tudo Assim, é a Xuxa maravilhosa Ela, o Léo falou muito bem É, ela, eu faço quando eu quiser Eu acho que a Xuxa passou uma vida inteira Fazendo o que os outros mandaram Que ela tem agora Ela decidiu metade do resto da vida dela Fazer o que ela quer Agora o que me chocou nisso tudo Não é a Xuxa fazer lipo Porque você falou que ela fez lipo É alguém recusar o jantar da Xuxa Só a Léo Dias Ah, não Se ela me oferecesse Formiga Se ela me oferecesse Escorpião Eu não comeria Meu Deus, ninguém fala não Pra Xuxa Só a Léo Dias Eu tô chocada Por isso que ela gosta dele Não, teve um dia Teve um dia Teve um dia Deixa eu dar Teve um dia que eu não tava muito bem, né E aí ela sempre se preocupa muito comigo Ela ligava e eu detonava a ligação dela Ela teve que mandar mensagem pra outra pessoa Léo Dias me atende Léo Dias me atende Você acredita? Mas é isso Sabe o que acontece? É, que nem essa coisa de namorado, sabe? Que você fala Ah, eu quero aquele, não quero aquele Aquele que você não quer, te quer Aquele que você quer, não te quer É isso Que a Xuxa fica pensando Quem tem é a ousadia de falar não pra mim Entendeu, Isabel? Quem recusa a ligação da Xuxa Quem recusa a ligação? Quem recusa a jantar na minha casa? A Xuxa, ela me convida que eu levo o bolo vegano Aí ela fala Esse Léo Dias é isso, entendeu? É isso Se ele tem essa coragem Então eu vou ser amiga dele